É isso mesmo, Tatu, uma tentativa de homicídio na noite deste domingo por volta das 22 horas na cidade de Perobal aconteceu então e um casal está sendo acusado de ter efetuado algumas facadas aí contra a vítima o Tenente Kister do 25º Batalhão da Polícia Militar vai nos dar mais detalhes Tenente, como é que foi essa situação ali em Perobal? Como você mesmo disse, a situação foi em Perobal no caso um indivíduo ali, um masculino de 19 anos estava em casa quando chegou até o local uma feminina de 20 anos ali, acompanhada do seu marido, no caso de 25 anos e começou a discutir ali com esse ex-namorado dela, que seria essa vítima e durante essa discussão aí ela chamou esse marido dela até o local ali e nisso ele chegou ali e desferiu três facadas ali no indivíduo, nessa vítima ali duas facadas ali mais profundas e uma mais superficial, uma no abdômen, uma na costela e uma mais superficial na barriga nisso aí esses indivíduos empreenderam fuga do local e então o indivíduo foi conduzido até o hospital Opecan ali para tratamento Essa tentativa de homicídio, ela aconteceu aonde? Qual foi o local dessa tentativa de homicídio? Foi lá na cidade de Perobal O indivíduo nós vimos na nota da polícia que estava na casa dele, na residência dele? Exatamente, foi na residência da vítima no caso, né? Então ela foi até a residência dessa vítima aí para conversar com ele porque ele tinha terminado ali esse relacionamento por conta que ele descobriu que ela teria um marido, né? E daí no caso aconteceu toda essa problemática O casal está foragido? Já está sendo procurado? Já foi identificado? Qual que é a situação dos autores? Os autores foram identificados, mas eles não foram encontrados ainda Obrigada pelas informações, então Tenente Kister aqui do 25º Batalhão, Tatu Então a polícia segue aí então nas diligências na busca por este casal que efetuou essa tentativa de homicídio na noite de domingo por volta das 22 horas em Perobal E a gente volta com vocês aí no estúdio